Você em casa pode achar às vezes que a sua vida está difícil, está ruim, não é? Mas tem sempre alguém pior do que a gente. Eu quero que você conheça hoje a história da dona Cleonice. Ela mora aqui no bairro São Félix. Ela mora com sete filhos, sete dos dez, tem 30 anos e a casinha é essa que eu vou te mostrar agora. Vem comigo! Bem, a dona Cleonice está aqui do meu lado. Ela mora nessa casa pequena, uma casa bem simples, tem quatro cômodos apenas. Como eu disse, são sete crianças aqui, mais a dona Cleonice. Dona Cleonice, o que a senhora gostaria, na verdade, é que as pessoas ajudassem a senhora a construir uma casinha melhor para a senhora e para os seus filhos, é isso? É verdade, que aqui quando vem a chuva, vai ficar largada aqui e a gente tem que botar os meus filhos. Molha por baixo, molha por cima? Molha por cima. Quando vem chuva, é obrigado a pendurar o resto de colchão para não ficar molhando, entendeu? Aqui em cima que boia tudo. Aqui quando vem comigo, com o vento, eu não durmo a noite, só depois que a chuva para. A gente vai mostrar já já, você ter noção de como é que ela está vivendo com os sete filhos. Você só tem dez filhos aí? Dez. Sete mora com a senhora? Mora, 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 sete comigo. Qual a idade do mais novo? O mais novo tem dois anos. E o mais velho que mora com a senhora? Dezessete anos, ele tem um remédio controlado. E tem alguém que lhe ajude, o cara tem um marido? Tem um marido, mas ele está sem serviço. Esses dias ele está dando diadinha para os outros. Ele mesmo saiu de manhã para dar diário. É, não é uma vida fácil, como eu disse. Às vezes a gente se reclama, mas tem sempre uma situação pior do que a da gente. É o caso da dona Cleonice. Como eu disse, ela tem trinta anos, mora nessa casa bem pequenininha, de madeira, simples. Vamos até mostrar um pouco da casa para você que está aí assistindo. Vamos lá. Esse aqui é o quarto principal. Aqui a senhora dava com seu esposo, é isso? É, eu e esse rapaz aqui, essas crianças aqui, dormem aqui juntos aqui, tudo em cima da cama. E os outros dormem naquele colchãozinho ali. Quantos dormem nessa cama aqui? Esse daqui, meu marido e eu. Cinco pessoas nessa cama? Cinco pessoas aqui. Tá, vamos lá para o outro cômodo? Vamos lá. Só mostra para a gente. Está aqui mais um cômodo, né? É, meus meninos dormem aqui. Aí quando ali está muito apertado, eu pego os colchãozinhos, uns três, dormem os colchãozinhos embaixo, bem cortado aí. Eles dormem? Deixa eu passar aqui. Essa aqui dorme aqui no chão, no pano forrando. E os dois homens dormem aqui, ó. É uma situação difícil, você está acompanhando, né? Minha geladeira caiu, isso aqui também está caindo, não tem condição, ó, que eu abro aqui, ó, tá? Mostra aqui, Léo, mostra aqui o que tem na geladeira. Tem energia hoje, tem? Tem. Tá, a senhora tem... Para o almoço hoje, o que a senhora preparou para o almoço? Eu tenho um frango. Consegui um frango, e o que mais? Só o frango mesmo e o arroz. Só o frango e o arroz. Mas sempre tem frango? Não, só ontem que tem gente que me ajudou, tossa um frango para mim e me deu. Tem uma situação realmente... Aqui de manhã, aqui de manhã meus meninos merecem só almoço, eu não tenho condição. Eles estão estudando todos eles? Quem tem idade de estudar, claro, né? É, estão tudo estudando, e para acabar, cortaram minha bolsa para mim. Cortaram a bolsa para mim? Cortaram. Mas explicaram para a senhora por quê? Pode deixar a geladeira. Explicaram para a senhora? Porque eu estava com minha meninazinha doente, há uns 15 dias que não era o nosso, não estava internado, e não ficaram para ele meu patraco, né? A culpa agora eu fui, aí só que estava lá, só eu nem recebo essa família. Quanto que a senhora recebe de Bolsa Família? Recebo R$280,00. A R$280,00 é a renda fixa através do programa social que é o Bolsa Família. Esta é a situação da dona Cleonice, ela mora nessa casa, como você viu, essa é a geladeira dela, o piso, o telhado, é uma casa pequena de madeira, sem a menor estrutura. Ela quer construir uma casa, ela pede a sua ajuda. Nós vamos fazer uma vaquinha, você que puder ajudar de qualquer forma, entre em contato conosco, você vai estar ajudando essa família, a dona Cleonice, o esposo que trabalha fazendo o bico, os sete filhos que moram com ela, então essas pessoas precisam da sua ajuda. Dona Cleonice, a senhora acha que para construir essa casa aqui, a gente só tem ideia, alguém lhe falou. A senhora já tem a mão de obra, você vai ser do material, né? É, eu preciso do material, dos tijolos, das teias, do céu, do cimento, só o que eu preciso, fazendo essa casa para mim, eu estou muito feliz, eu quero botar a mesa debaixo da casa, porque eu não tenho condição. Eu entendo. Você acompanhou essa situação, como eu disse, tem muita gente hoje passando por dificuldades, mas infelizmente algumas sofrem mais que outras, se você puder ajudar com qualquer coisa, pode ser com quantia em dinheiro, vamos fazer uma vaquinha, você vai acompanhar toda a prestação de conta de tudo isso, mas se você puder ajudar também com algum material que ela precisa para a construção da casa, entre em contato conosco. A senhora está com o dever certinho aqui, é São Félix, quilômetro 2, é isso? Quilômetro 1, é Zacarul de Sansão, número 11. Aqui em São Félix tem uma entidade, tem uma ONG, que faz um trabalho muito interessante, que foi quem nos chamou para dar uma força aqui, que é a Lipac. O Josivan está por aqui, faz um trabalho social muito bom, Josivan. E o que você sente quando encontra uma família como essa que precisa de ajuda? A gente tem que ajudar, em primeiro lugar, a necessidade é muito grande com relação a eles, são inseridos no projeto, são dois que estão lá no projeto e no futebol, e a gente vem sempre fazendo o melhor para ajudar, não só as outras famílias que têm essa necessidade, não igual a dela, a dela é uma necessidade muito grande, que é uma superação para mim. sem nem te falar muito assim, mas a gente precisa de ajudar ela, de construir. Eu tomei a iniciativa dessa ação de construir, de pedir as parcerias, os amigos, para ajudar nisso, nesse momento. Aqui é uma área de 6 metros por 28 de fundo, e a gente pede aí para todos que possam contribuir, a gente vai estar pedindo, a gente vai estar aí no dia a dia. Então, a primeira ajuda já veio, que é a limpar, que vai conseguir a mão de obra. Mas isso é pouco, a gente precisa de todo o material para construir a casa. Tijolos, cimento, ferro, aquilo que for preciso. A gente vai fazer uma vaquinha online, mas você pode ajudar de outra forma também. O importante é, cada um doar um pouquinho, não precisa muito. Se cada um de nós tirar só um pouco, já vai ser bastante para a dona Cleonice, que está aqui na nossa frente. Então, dona Cleonice, vamos torcer para que as pessoas nos ajudem, né? A senhora precisa disso, né? A vida não é fácil. Tem muita gente passando por dificuldade agora. Infelizmente, a senhora é mais uma dessas pessoas. Mas lá do outro lado, tem muita gente com um coração bom, dona Cleonice. Tem muita gente que está disposto a ajudar, para montar a limpar aqui. Certinho, vamos torcer, você de casa, se puder, pode não te custar muito. Pouco que você doar, vai ser bastante para essa família.